Iniciando a comparação, o Moto G 34 5G é um smartphone com internet 5G dual-SIM e Wi-Fi rápido, com 16,3 cm de altura, 7,4 de largura e menos de 0,8 de espessura, num peso de 180 gramas. Por sua vez, o Moto G 62 5G é um aparelho com internet 5G dual-SIM e Wi-Fi rápido, com 16,2 cm de altura, 7,4 de largura e 0,8 de espessura, num peso de 184 gramas. Na parte da frente, o G 34 5G tem tela infinita de 6,5 polegadas HD Plus e câmera frontal de 16 megapixels. Já na parte da frente do G 62 5G, temos display infinito de 6,5 polegadas Full HD Plus e câmera frontal de 16 megapixels. Agora, na parte traseira do G 34 5G, vem somente a câmera principal dupla de 50 e de 2 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do G 62 5G traz câmera principal tripla de 50, 8 e 2 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o G 34 5G foi lançado com o sistema Android 14 e processador Octa-Core, junto com 4 ou 8 GB de memória RAM. Já o G 62 5G veio com Android 12 e processador Octa-Core ligado com 4 GB de RAM. Além da bateria 5.000, o G 34 5G tem armazenamento de 128 ou 256 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos, expansível até mais 1 TB. Do outro lado, o G 62 5G conta também com bateria 5.000, mas seu armazenamento é de 128 GB, expansível até mais 1 TB em slot híbrido. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. Antes dos preços, os destaques finais do G 34 5G são o sensor de digitais na lateral do aparelho, os alto-falantes estéreo e as câmeras com modo noturno. E os destaques finais do G 62 5G também são os sensores digitais na lateral do aparelho, os alto-falantes estéreo e as câmeras com modo noturno. Atualmente, o G 34 5G pode valer a pena na seguinte faixa de preço. E é claro que ele traz tecnologia NFC para pagamentos e demais funções. Já o G 62 5G pode ser uma boa nos seguintes preços. E ele também vem com tecnologia NFC. Legal, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares. Os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal.